Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar de mais um programa ripador, que é aquele programa que converte um DVD para um MP4 ou outro formato, que é o DVD FAB. Mas deixa eu explicar uma coisa primeiro. No meu vídeo anterior eu mostro o format Factory para fazer essas conversões e está acontecendo alguns erros de conversões, quer dizer, ele não vai até o final. Por algum motivo, quando eu gravei o vídeo, a conversão foi até o final, mas alguns inscritos no meu canal estão me falando que está dando esse erro e hoje, nessa ocasião que eu estou gravando esse vídeo, eu fui testar e realmente não foi até o final. Não sei se é alguma versão do Windows mais atualizada ou do programa mesmo, então eu resolvi gravar mais um vídeo para vocês de outro programa que vai ser essa conversão. E eu, antes de eu gravar, testei e converteu em uma boa e tem algumas coisas boas nesse programa. Então vamos lá. O símbolo, esse macaquinho que vocês estão vendo aí, tá? Então deixa eu abrir o programa. aqui já está o programa aberto, tá? Esse mais é porque eu tenho que acrescentar um DVD. Quando eu estou com o meu DVD já instalado e o CD, o disco, né, já colocado no meu equipamento, ele automaticamente vai ler, já vai mostrar. Ele mostra o título o principal logo de casa. Mas, se eu não tiver isso, eu vou acrescentar aqui no mais. Cliquei no mais, ele vai me perguntar qual é a unidade, eu já escolhi, ele está abrindo. O DVD que eu estou usando é um filme que eu tenho, que eu comprei há um certo tempo, que é A Casa Caiu, um filme bem antigo, uma comédia muito boa. Então vamos lá. A gente aguarda um pouquinho, que ele vai ler o disco, né, e vai montar, analisar as informações, pegar o título principal e colocar ele como sendo o que eu quero realmente fazer a ripagem, né, a conversão. Então, olha só, aqui já está ele aqui. Eu tenho, eu já tenho ele aqui configurado para MP4. Já vou converter para MP4. Vamos ver se eu consigo melhorar essa tela um pouquinho para vocês. Ah, eu já estou aqui. Então eu posso ir para móvel, é um MP4 mais compactado, que é voltado mais para um celular, né, móvel, né, móvel, e tenho esse teatro. Os outros, eu não vou entrar em detalhe agora. Então, já tem MP4, que é o padrão que a gente usa no computador, certo? Aqui também, ó, o tamanho do meu arquivo. Eu posso ter ele em 948, que ele vai fazer uma compactação maior, entendeu? Então ele roda mais rápido. O padrão, que ficou de 1,5 giga, praticamente, e tenho ele com alta qualidade. Eu vou deixar como padrão, tá? Então, está aqui. Outras informações que eu também tenho, muito interessante nesse programa, deixa eu reduzir ele um pouquinho aqui, que é o seguinte. Repara o seguinte aqui, ó, ele já está pegando, tá? O meu título principal, ó, que é o título, ó, um filme de uma hora e quarenta e cinco, né? Um filme de uma hora e quarenta e cinco, ó, tá? Ele tem treze partes, quer dizer, treze módulozinhos para montar o fio. E aí vem a parte interessante que eu quero mostrar para vocês. Seguinte, ele está me colocando, isso é a língua, né? A linguagem, em inglês. Mas se eu clicar aqui, ele tem a versão em português também. Com isso, eu posso ter dual áudio. Ou eu escolho só português, ou se eu marcar os dois, ó, ele vai copiar o DVD para MP4 com dual áudio. Com inglês e português. Não é que eu vou executar no meu play de MP4, eu posso escolher qual é a língua que eu quero ouvir. Como também eu tenho o seguinte. A legenda. Aqui, ó, repara que ele está marcado. Inglês, espanhol, es, português, espanhol, português e português. Se eu clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, já está marcado todas as legendas que o meu vídeo tem. Eu posso escolher, ó. Eu quero em inglês, mas com a legenda só em português. Aí eu não vou ter dual áudio. Mas no caso aqui, eu vou deixar todos eles marcados. Então, eu posso escolher legenda e posso escolher o áudio. Com isso, me dá uma facilidade de combinação. Feito isso, eu tenho que tomar cuidado para esse aqui estar pronto para iniciar, ó. Já está marcado aqui, né? Posso ter mais de um título. E basta eu clicar no início. Outra coisa. Eu posso também redirecionar para que pasta eu vou colocar. Vocês verem, eu já criei uma pasta no meu disco dele. Chamei de 01DVD Rimpado. Ele vai copiar o MP4 para essa pasta aqui. Esse programa tem a opção de copiar DVD, tem de converter, tem de criar o DVD, que ele pega e cria. Agora é o seguinte, mais um outro detalhe. Esse programa meu, ele não é uma versão trial, que é uma versão de teste, tá? Ele é uma licenciada. Eu tenho a licença desse programa. Então, certas funcionalidades podem funcionar perfeitamente, porque o meu programa é licenciado. Mas existe a versão trial, a versão de teste. Então, basta eu clicar em início. E ele vai começar a ripar o meu vídeo. Então, olha só. Aqui ele me dá a carga da CPU. Se está sobrecarregando a minha CPU, não. Aqui ele me dá o tempo decorrido e o tempo restante. Conversão, um passe, aceleração de vídeo, que ele está usando a placa Intel, minha de vídeo, para poder fazer aceleração. O percentual que já foi executado, a carga da CPU, como eu falei, e que está processando para MP4. Isso vai levar, em média, vocês verem aqui, ele está falando que vai levar 12 minutos. Então, para esse vídeo não ficar muito longo para vocês, vou dar uma parada nessa gravação. Eu vou voltar no finalzinho da ripagem, né? Da conversão. Tá? Então, vamos rodar o nosso relodinho. Já está quase acabando a minha conversão. Podem ver o seguinte. Está faltando 39 segundos e um tempo que correu quase 10 minutos. Quer dizer, levou 10 minutos e meio. Está em 94% a minha conversão. Então, está quase terminando. Falta 25 segundos nesse instante. Então, vamos aguardar. Está faltando 5 segundos agora. Está finalizando, verificando a legenda agora, que ele faz o passo a passo. E... Ok. Ripador com sucesso. Eu posso ir para a pasta, onde está o meu arquivo, né? Então, vamos lá. Está aqui na pasta. Vou abrir o meu Prey, que eu uso. Todo mundo que acompanha os meus vídeos sabe que eu utilizo o VLC Prey. Seja só... Vou fechar o ripador aqui. Todo mundo sabe que eu uso o VLC Prey. Vou abrir. Só que tem um detalhe. Eu não posso executar esse vídeo muito grande, assim, um pedaço grande dele. Até por questão de direitos autorais. Vou exibir alguns segundos, só para vocês checarem o que eu estou falando. Então, vamos lá. Eu já dou uma pausa aqui, rapidinha. Vamos abrir um pouco mais aqui o vídeo, para vocês observarem o seguinte. Deixa eu avançar um pouquinho. É uma tela mais agradável. Está aqui. O nome do filme, tá? Eu falei que era dual áudio, certo? Então, vamos ver o seguinte. Repara. Áudio. Trilha de áudio. Ingrês e português. Você pode escolher qual que ele vai executar nessa hora do vídeo. Tá? Legenda. Trilha de legenda. Olhem. Ingrês. Trilha 1. 2, espanhol. 3, português. 4, espanhol. 5, português. 6, português. E uma trilha 7, que é em inglês. Então, é o seguinte. Vamos botar a trilha em português. E o áudio em inglês. Áudio em português. E a legenda, né? Vamos botar em espanhol. Vou executar um pedacinho do filme. Vamos ver se eu consigo capturar nesse vídeo o som. Deixa eu reduzir o tamanho do vídeo um pouquinho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui meu fone, para eu poder monitorar o que está acontecendo. Acho que tem a solução. Certinho, pessoal. Som em português, legenda e espanhol. Então, é simples esse programa de usar. Tão simples quanto o formato FEC. E esse funcionou perfeitamente para vocês. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo, nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal.